Rapaziada, no vídeo de hoje vamos fazer a montagem desse gabinete, que é o King 95 da Montec. Vou pegar o setup que está dentro desse gabinete, o Wide Load Pro, que é meu gabinete atual da Redragon, e vou transferir para esse gabinete aqui. E vou aproveitar para trocar o watercooler. No momento eu uso esse H55 RGB da Corsair de 120mm. Ele está instalado lá na parte do fundo do gabinete. E vamos trocar por esse watercooler aqui de 240mm, também da Corsair, que é o H100i Elite Capelix. E já aproveitando aí, quem puder se inscrever no canal, para dar aquela força aí para a gente. Vamos começar aqui pela desmontagem do Wide Load Pro. O Joniel está aqui com a gente para ajudar aí nessa desmontagem e montagem do gabinete. A gente vai começar por onde aqui, Joniel? É, normalmente quando você vai desmontar, a primeira peça se tira e é a mais fácil. No caso aqui, é sempre a placa de vídeo que está aqui de entrada. Basta desconectar o cabo que vem da fonte de energia. No caso aqui só usa um pino mesmo, que é a RTX 3060. O TDP dela é baixo, o consumo de energia dela é baixo, no caso. As placas de vídeo, normalmente, usam dois parafusos para fixar ela no próprio gabinete. E na placa mãe, ela tem uma trava que fica aqui no slot PC Express, que você precisa baixar para poder puxar ela. Ao pressionar ela, ela levantou levemente. E a opção mais fácil de você tirar ela, é você fazer pequenos movimentos de um lado para o outro, de um lado para o outro, até sacar. E galera, já mostrar algo interessante aqui, como nós estamos desmontando o gabinete, a importância do filtro de poeira. Olha só como a parte de baixo do gabinete está suja. Imagina que se você não tivesse esse filtro de poeira aqui na parte de baixo, toda essa poeira seria sugada para dentro do gabinete. E teria mais se esse filtro de poeira fosse de nylon, porque esse aqui eu considero um pouco menos eficiente. Esse modelo, os buracos são muito grandes. Então a poeira fininha ainda entra, deixando uma sujeira fininha dentro do gabinete. Precisa estar constantemente dando uma olhada. Olha, como exemplo aqui, olha, a placa de vídeo está com aquela poeirinha fininha. Como a gente vai fazer aí a troca do outer cooling, então vai ser interessante tirar as memórias para não dar problema, né, Juninho? É, como vai ser uma desmontagem total, como vai ter troca geral de uma peça importante, é necessário tirar, porque na hora que você estiver mexendo aqui, você pode bater na memória. E como essa memória é muito alta, com RGB, então é melhor tirar. Essa daqui, no caso, assim como a da AS, a ASRock utiliza o sistema de apenas trava de um lado só. O outro lado eles retiram, então você só precisa suspender um lado e terminar de puxar, porque o outro lado não tem essa trava. Faz isso com todos os módulos. E o outro lado, simplesmente, não tem a trava. Aqui tem quatro esnotes, mas a gente usa apenas duas memórias aí. Aproveitar aqui, que vamos desmontar as fãs, remover elas, para falar um pouco desse airflow, que o pessoal às vezes questiona aí também. O sistema adotado aqui é um sistema onde usa partes de cima e de baixo para poder jogar o ar dentro das peças, ou seja, o ar frio. E os sistemas laterais para poder expulsar o ar quente. No caso aqui, está usando para poder passar pelo radiador, e essas aqui, para poder tirar aqui pela lateral. Para esse gabinete aqui, é até benéfico, porque essa parte lateral aqui, ela não tem filtro de poeira. O que faz com que as fãs peguem o ar quente e passem através dos buracos que não tem poeira aqui desse lado. Na desmontagem aqui, tanto faz tirar as de cima e de baixo primeiro, aí a questão suba na hora de fazer a desmontagem. Os parafusos, no caso das Corsair aqui, elas têm dois fios, então tem que tomar cuidado na hora de puxar. E também tem que desmontar primeiramente tudo aqui atrás. Aqui na parte superior, galera, a gente está usando aí duas fãs de 140mm, que é a SP Elite da Corsair. Esse modelo aqui tem o sistema PWM, ou seja, é melhor para ser controlado pela placa-mãe. Fazer a questão de velocidade, ela atinge até 1200 RPM. Como ela é de 14cm, essa velocidade mesmo sendo baixa, produz um vento enorme, por causa do tamanho. Se fosse uma de 12cm, o vento seria pouco. Aqui na lateral, a gente está usando... Essa lateral aí são duas LL120, modelo branco. Só que esse modelo branco, ele é um modelo diferente do preto. Esse aí consegue atingir até 2200 RPM, o que faz com que o vento dela seja muito maior do que a versão preta, que só chega até 1500 RPM. Essa aqui de baixo são duas de 14cm, mas essa aqui já é o modelo Elite. Essa aqui, no caso, é inferior a ela. Essa aqui consegue gerar até 1600 RPM, o que produz um vento gigantesco, em comparação a essa daqui. Essa aqui também é a mesma dessa daqui, LL. Agora o Daniel vai remover aí pra gente o Watercooler de 120mm, da Corsair. Que é esse aqui, como eu mostrei pra vocês lá no início do vídeo, o H55 RGB. Esse modelo aqui, como pode ser visto, está, digamos, adulterado. Porque a fã que está sendo usada nele aqui é uma fã diferente da que mostra aí na caixa. A fã que vem acompanhada nele é a SP120, que tem até 1500 RPM. É funcional pra ele, porém uma dessa aqui deixa ele um pouco mais eficiente, porque acaba tendo passagem de mais vento sobre o radiador. Recentemente eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre fã para o Watercooler e eu usei esse exemplo aqui no vídeo. Como esse aqui é um acrílico e ele saca, é melhor tirar, porque acrílico arranha muito fácil. Então, na hora de manipular é bom a gente tirar. E esse acrílico ele sai justamente pra você conseguir posicionar ali a bomba do jeito que você quiser. Você posiciona a bomba, as mangueiras e depois você encaixa ali o logo da Corsair para ficar bacana, né? Você pode, como o da Intel é quadrado, você pode virar as mangueiras pra cima, pro lado, qualquer lado. Então, isso aqui acaba virando pra onde você achar melhor. Em relação à retirada aqui, são quatro parafusos, o modelo adotado aqui para a Intel. É o melhor jeito que eu acho, porque o modelo utilizado para o AMD só usa dois parafusos. Porém, nas versões mais recentes, está vindo já com quatro, o que eu acho uma vantagem. E aqui é algo que é uma dúvida, né? É interessante a gente usar uma fã no radiador jogando o ar nele ou tirando o ar dele, Eugeniel? O importante é que tem de passar pelas aletas. Se você for usar jogando, tem de obrigatoriamente colocar aqui por trás, deixando sem fã na frente. Mas isso, esteticamente, acaba ficando feio. Ou você tem de colocar uma fã atrás e outra na frente. E faz de um sistema puxa em fã, né? É, porque se você colocar a fã pra puxar o ar sobre as aletas, pelo menos não é tão eficiente quanto acabar forçando pelas aletas. Os parafusos têm de ser retirados completamente. É, para poder retirar a bomba de cima do processador. É, como a rosca disse que é fininha, então precisa girar bastante para poder retirar o quadro parafuso. Beleza, e aí está removido o Outercooler H55 da Corsair. Por fim aqui, galera, vamos remover a placa mãe junto com o processador. Aqui a gente tem a placa Z270 Gaming K4 da ASRock. É um modelo que tem, mesmo sendo um modelo antigo, na época era uma placa super top. São dois M2 que tem disponível para ser usada. Ele vem com o chipset que dá para fazer o overclock. É, tem uma placa de som boa nessa placa mãe. E isso aqui foi quando a ASRock começou a ser famosa, que até então dominava o mercado era a ASRock Gigabyte. Os conectores do painel frontal USB têm de ser desmontados antes de tirar os últimos parafusos aqui de baixo, porque se você, talvez depois que se parafusar, você vai ficar balançando a placa mãe e pode danificar ela, porque vai estar arrastando aqui por cima dos parafusos de fixação por baixo. Qual que é esse processador que a gente está usando aqui, Daniel? Esse aí é o i7-7700K, que é o modelo desbloqueado da Intel. É um modelo, na época, era o top, no caso, é a geração 7. Os processadores da Intel, a geração indicada pelos primeiros números do processador, no caso aqui é o 7, 7.770, a geração 7. Como os atuais, estamos já na geração 14, 14.900K. É o top da geração atual da linha i7. E algo interessante aqui, enquanto a gente tira a placa mãe, é para quem vai pegar aí o gabinete Wide Load Pro, você percebe que a placa, a placa TX, que é o caso dessa daqui, ela é grande, ela fica tocando ali na parte inferior do gabinete. Então, aqui, nós tivemos que pegar os cabos aqui da parte de baixo e passar pela lateral. Então, fica atento a isso aí. No gabinete lá no King 95, não vamos ter esse problema. Ele tem um espaço extra aqui embaixo para você passar o cabo por baixo da placa. Pode removê-la aí, Eugenio. Sempre tomando cuidado aí para não danificar a placa, né? Eu já vi casos que a pessoa vai tirar ou instalar a placa mãe, e infelizmente acaba danificando algum componente da placa. É, tem que ficar de olho, porque na hora que você tira, pode tocar as trilhas, no caso aqui, nesse metal, e acabar danificando a trilha. Como pode ser visto, outra coisa desse gabinete, ele já vem já de fábrica para poder ser usado as novas placa mãe que tem os conectores na parte traseira. Então, pode ver aqui, ó. Ele tem a furação, né? Ele tem as furações para esse novo sistema que vai, espero que domine o restante, no futuro, para que seja mais fácil a montagem e desmontagem. E também deixar o gabinete mais clean com relação a cabos, né?